Você vai ver! Você vai ver! É a loucura da Monique! Essa outra doida do programa, vocês vão rir muito! Sim, já tem um tempo já. Olha, não sei, não teve caso de traição em relação a vocês, né? Acredita que meu namorado me traiu? Me traiu com uma novinha, menina, eu acho que não tem nem ensino médio. Eu tô muito chateada com a situação. Você acha que eu não tô bem? Me cuido toda, olha só, eu não sei se tem alguma coisa de errado. Eu não sei, meu bumbum, você acha que tem celulite, alguma coisa? Você acha que eu tô com celulite? Ai, você segura pra mim? O que que é, minha filha? Pra olhar o quê? Oxi! Que mulher barraqueira! Vamos rir! Aparece você, então, sai do parque, o parque é público, pergunta o que eu quiser. Oi, tudo bem? Desculpa, eu vou mandar vocês, posso fazer uma pergunta? Eu tô com cara de velha, eu tô acabada? Não, viu? Acredita que o namorado me trocou, me traiu pra uma novinha? A menina é privete, meu, absurdo, né? Não tem nem corpo, você acha? Mas fala a verdade, você acha que eu tô mal? Não, olha, olha tudo aqui assim, ó. Você acha que tá ruim? O que que você acha? O que é isso? Fala, moço, reage! Não, não tem que reagir com nada nenhuma. Acho que ele ficou com vergonha. Não, 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 não. Cai fora. Não, mas fala. Cai fora nada, eu não vou sair fora, eu quero saber. Cai fora você então, minha filha, tá incomodada? E aí galera, você aí olha aí, presta atenção, entra no YouTube da RedeTV, dá um like aqui, se inscreve, dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show, muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí. Você quer ver mais pegadinhas como essa? Se inscreva-se no canal e assista as pegadinhas mais sensuais da internet.